Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Como passaram a noite, espero que tenham dormido bem, descansado bem. Estamos aqui há mais uma semana, com a graça de Deus. Mas antes de darmos início à nossa aula, vamos iniciar falando com o Papai do Céu. Vamos lá? Todo mundo juntando as mãozinhas, conversando com o Papai do Céu, fechando os olhinhos, né? Vamos lá? Querido Deus, Deus, gosto muito de você. Gosto do Papai, gosto da mamãe, gosto dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela minha escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Amém? Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque ele merece, né? Então, vamos agradecer também a esse dia maravilhoso cantando. Vamos lá? Todo mundo bem bonito, cantando e agradecendo, né? Por esse dia lindo que Deus nos proporcionou e cheio de coisas boas para a gente hoje, né? Vamos lá? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, muito bom dia pra vocês. Agora, em forma de respeito, nós vamos cantar o hino da nossa escola com muita cidadania, né? Todo mundo colocando a mãozinha aqui do lado esquerdo do peito, tá? Do lado do coração. Vamos lá? Cantando com a tia. Brasil, minha pátria querida, queremos sempre te enaltecer Com passos bem firmes na vida, a conquista do saber A escola, a família unidas, a nação com certeza haverá Os seus filhos amados, destruídos, a cultura e a paz vão raiar Com passos firmes, nós lutaremos por tia escola Que amamos, acreditamos no teu porvir Fazendo história, te exaltamos Salve, salve, escola querida Que idealiza, fonte do saber Seguiremos teu brilho exultante Eternizando o nosso dever Com passos firmes Com passos firmes, nós lutaremos Por tia escola Que amamos, acreditamos No teu porvir Fazendo história, te exaltamos Com passos firmes, nós lutaremos Por tia escola Que amamos, acreditamos No teu porvir Fazendo história, te exaltamos Fazendo história, te exaltamos Muito obrigada Isso mesmo, uma salva de palmas Vamos dar início, vamos lá? Vamos começar? Muito bem, a nossa aula de hoje O nosso componente curricular É de língua portuguesa Está no nosso módulo 2 Vamos dar início Hoje nós temos aqui O nosso assunto será receita Salada refrescante Então vocês vão já entender Olha, já diz assim Receita, então é algo bem maravilhoso Algo bem gostoso E a gente vai começar com essa imagem bonita Que está no nosso capítulo 5 Do nosso capítulo 5 E aqui embaixo Na nossa página 8 e 9 Vocês podem observar aqui Mais cores no prato Nós estamos sempre falando Desde o módulo passado Sobre a questão da alimentação Então tudo isso Como é de suma importância Para todos nós Então olha só Ter uma alimentação saudável Nos faz o que? Fornece nutrientes necessários Para o nosso crescimento Alimentos naturais Trazem cores ao prato E saúde para a vida Olha só como é importante Não traz só um colorido bonito Para o prato Mas sim saúde para a nossa vida Então aqui nessa imagem Quais os alimentos você pode identificar? Então tem diversos Diversos, né? Tem o tomate Tem o brócolis Tem a berinjela Tem a cebolinha Enfim Tem muita coisa boa Tem o alface Então por que que é importante Para a nossa Por que que é importante Que a nossa alimentação Seja saudável? Porque nós precisamos Estar de bem Com a nossa saúde Não é isso? Ter energia Então eu preciso ter Uma alimentação saudável Para sustentar o meu corpo Ok? Sim Agora nós vamos Entrar aqui no nosso assunto Sobre receita E a tia vai explicar Um pouquinho O que vem a ser receita Tá? A receita Ela é um gênero textual Que apresenta duas partes Bem definidas Ingredientes E modo de fazer Tá bom? Então Que pode ou não vir Indicadas por títulos A primeira parte Que são dos ingredientes Ela relaciona E estipula As quantidades necessárias Indicadas em unidades de medidas Tais como gramas Xícaras Colheres Pitadas E etc Então aqui está bem explicado Que apresenta duas partes definidas Que são os ingredientes E o modo de fazer Ou o modo de preparo Como vocês queiram chamar Tá? Então gêneros textuais Então gêneros textuais São textos que exercem Uma função social específica Ou seja Ou seja Ocorrem em situações cotidianas De comunicação E apresenta uma intenção Comunicativa Bem definida Olha só Quando está dizendo Vem aqui Que ocorre uma situação Cotidiana de comunicação Justamente na receita Acontece isso Esse gênero textual Porque é uma intenção Comunicativa De passar De passar para você Aquilo que nós estamos Exercendo nessa função Né? Então o que é que nós queremos Passar através Desse gênero textual Então a receita Vem nos mostrar tudo isso Os diferentes gêneros textuais Se adequam ao uso Do que se faz deles Principalmente ao objetivo Do texto Ao emissor E ao receptor Da mensagem E ao contexto Em que se realiza Tá? Então aqui está bem explicado Para vocês E agora A tia trouxe aqui Alguns exemplos Tá? De gêneros textuais Que eles estão sempre presentes Estão sempre passando Aquela informação Para a gente Então nós temos O conto A fábula A lenda A novela A notícia A carta Bula de medicamento Tá? Para quem não sabe O que é bula de medicamento É uma informação Que vem dentro Com várias instruções Dentro da caixinha Do medicamento Você pode estar Observando lá Pedir para o papai Ou para a mamãe Alguma caixinha De algum remédio Que vocês vão observar Dentro tem uma bula Tá? Então ali fala A composição Do remédio De como tomar Enfim O e-mail O diário Entrevista Receita Que é o que nós vamos fazer agora Regras de um jogo Lista de compras Cardápio de um restaurante Enfim Esse aqui são só alguns Mas nós temos variados ainda Agora aqui a tia trouxe Uma imagem muito bonita Além de uma mesa Muito colorida Uma família A mãe Com os filhinhos Com certeza Eles irão preparar Uma receita Maravilhosa E aqui a tia trouxe Uma para vocês Essa aqui é um espetinho De frutas Então olha só Esses ingredientes Vamos lá Dez morangos Dez uvas sem semente Um melão pequeno Duas bananas nanica Um copo de iogurte natural Duas colheres de sopa de açúcar Essa primeira parte aqui São os ingredientes O que é isso tia? São os ingredientes O que eu vou precisar Para montar a minha receita O meu espetinho de frutas Que é a minha receita Saudável Então depois Que eu tenho já Todos esses ingredientes Na minha mão Eu vou lá E vou agora Preparar o modo de fazer Primeiro o que eu tenho que fazer? Higienizar os morangos E as uvas Nós sabemos que tem que Higienizar tudo Aí o segundo passo Com a ajuda de um adulto Corte a banana Em rodelas grandes E o melão Em cubos grandes Ou seja Aqui ó Tem toda uma instrução Tudo que eu vou fazer Terceiro ponto Em palitos pequenos Tipo de pirulito Monte os espetinhos Com morango Um cubo de melão Aí vocês estão vendo Aqui na imagem Uma rodela de banana E uma uva na ponta Respeitando esta sequência Para que o espetinho Se mantenha firme Olha só que lindo E que saudável Como deve ser gostoso Também né Bata o iogurte Com açúcar No liquidificador Por cerca de dois minutos Coloque os espetinhos Sobre um prato E no centro Deixe uma cumbuca Com chantilly de iogurte E pode ser servido Cumbuca gente É uma vasilha De abertura pequena Feita da casca da cuia Tá Mas Você pode estar usando Outras vasilhas Então esta aqui É uma sugestão também Para vocês Caso vocês queiram Também usar esta receita Em casa Então ela dá muito Dá excelente Para fazer Tá bem excelente Para fazer É bem simples E é uma receita Maravilhosa Né Além de ser Uma alimentação Saudável Né Então aqui Quais são os objetivos Da aprendizagem Né De aprendizagem Dessa receita Desse gênero textual O que é que ele Quer passar para a gente Apreciar o momento Da leitura Acompanhando com atenção E interesse A leitura do professor Porque quando nós Estamos fazendo Uma receita Seja na nossa casa Né Ou então Na nossa escola Infelizmente Não é possível Nós estarmos fazendo Agora Né Devido a esse Distanciamento social Mas vocês possam Estar fazendo Na casa de vocês E nesse momento Vocês vão estar atentos Né Prestando atenção A fala do papai Da mamãe Quem vai estar ajudando vocês Expressar-se oralmente Com clareza E objetividade Claro que Tudo que vai ser Colocado em prática Tem que ser passado Com muita clareza É Com muito Além da objetividade Claro né Com muito cuidado Né Todos os ingredientes Com muito cuidado Tá Que todos acompanhem Tá bom Então conhecer Algumas características Do gênero Receitas Né Para que serve Então é muito interessante Isso que a gente já viu Conhecer os procedimentos E cuidados Com os alimentos Muito bem Então Na forma em que nós Vamos passando Né Para que serve A gente sabe Que é para ter Uma boa alimentação Né Nós precisamos De vários alimentos E todos eles São nutrientes Para a nossa saúde Né Aí a tia Trouxe aqui No livro de vocês Na página 10 Vocês podem até Estar acompanhando Tá Com a tia A salada Refrescante Tá bom Então aqui Os ingredientes O que nós vamos Precisar Né Vamos precisar Dos seguintes Ingredientes Dois pepinos Dois tomates Três colheres De sopa de azeite Algumas folhas De hortelã Que aí no caso Aqui está dando A dica também Que você pode Substituir a folha De hortelã Por manjericão Também fica uma delícia A mamãe também Conhece Suco De meio limão E uma pitada De sal Tá bom Então para preparar A salada Siga os passos Abaixos Lave bem o pepino O tomate As folhas De hortelã Corte o pepino E o tomate Em cubos E pique a hortelã Segundo passo Terceiro Usando um garfo Bata o azeite A hortelã O suco de limão E o sal Quarto Misture o molho Aos outros ingredientes E quinto Sirva frio Então olha só Esse tempo de preparo Aqui é de 15 minutos Então na receita Você tem que entender Que nós temos o que? O passo a passo Nós temos os ingredientes Né Nós temos a forma de preparo E nós temos a questão do tempo Quanto tempo você precisa Às vezes tem receita Que precisa levar ao forno Mas tem outras Que você não precisa Nesse caso aqui E no caso da outra receita Que a tia mostrou para vocês Daquela salada refrescante Ela não precisa ir ao forno, né? Que aquela outra também é muito boa Tá? Então aqui, olha só No livro de vocês Nós temos aqui Algumas perguntas Você come frutas e verduras Em suas refeições? Então assim É sempre importante Estarmos ingerindo frutas Verduras Legumes Por que, tia? Porque serve para o nosso corpo Para a nossa mente Né? Para tudo Então nós precisamos Ter uma alimentação saudável Para nos alimentarmos Bem Né? E também serve Além do nosso corpo Que vai agradecer A nossa mente Também vai agradecer Tá? Então olha só Aqui a tia trouxe Aqui a tia trouxe Também para vocês Né? Sim Aí aqui no livro de vocês Nós temos interpretação oral Essa interpretação oral É uma conversa Que você vai ter Né? Com alguém que vai estar Ajudando você Tá bom? Então por que diferentes Por que é importante Comer diferentes tipos De alimentos? Né? Para termos uma alimentação Equilibrada Para o bom funcionamento Do nosso corpo Tá? Então esse bate-papo Aí vem aqui Na interpretação escrita De vocês Tá bom? Que vocês irão responder A página 11 E a página 12 Tá bom? Que é falando somente Sobre a questão das receitas Aí nós temos aqui Olha A tia trouxe aqui A leitura do alfabeto Na agenda de vocês A leitura do alfabeto Nas páginas 20 e 21 Do módulo 1 Crianças É muito importante É de suma importância Que todos os dias Vocês possam Estar fazendo Essa leitura do alfabeto Tá? Por que tia? Porque nós vamos precisar Nós precisamos aprender Então Não é porque agora A gente vai entrar Já em Nós entramos no módulo 2 Vamos entrar em uma nova Em um novo assunto Que vocês vão deixar O A parte do alfabeto de fora Não, senhor Todos os dias É bom Vocês estarem Fazendo essa revisão Tá? E aqui nós temos também Né? Agora aqui no módulo 2 A leitura No livro Da página 10 Tá? Do módulo 2 E responder As páginas 11 12 e 12 Tá bom? E aqui a tia Termina Nessa aula de hoje Com essa mensagem Para vocês Olha só que mensagem linda Toda vez que você se alimenta É uma oportunidade De nutrir o seu corpo Então é muito importante Então é muito importante Que nós estejamos sempre Atentos a isso Né? Que nós possamos estar Nos alimentando bem Para vivermos melhor E com saúde Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje Um grande beijo da tia Lúcia Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tá?